Música Fala juventude desse Brasil, hoje estamos aqui para lançar o Chega Aí, o novo programa do PLJ Para conversar com você que é jovem, queremos ouvir as suas ideias, queremos ouvir os jovens desse Brasil As suas ideias, queremos debater, trazer algumas verdades aí que a grande mídia e outros canais não querem que vocês saibam Então, o nosso objetivo aqui é ouvir a juventude do Brasil, dar voz a vocês E vem participar com a gente O PLJ foi desenvolvido para você jovem, que antigamente só poderia ser de esquerda e estar na política Agora, você pode ter um ambiente livre para poder conversar, discutir e juntos construir um futuro melhor Chega aí Chega aí Chega aí General, eu tenho um ambiente Está gravando? É livre? Eu sou o... Nem eu sei porque eu estou sentado Eu falei anteriormente aqui Olha lá o que você vai falar Ele se sente jovem, ele é um adulto preso no corpo de jovem Mas um jovem bem sucedido é aquele que envelhece Com saúde Com saúde, aquele que tem experiência Conta um pouco para a gente como foi a sua juventude Pessoal, olha só Eu... Minha juventude foi aquela juventude de menino em Minas Gerais Nascido na floresta Comecei a lutar judô, jogar bola Pegava carrinho de rolimã Nem sabe mais o que é carrinho de rolimã Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo Fazia em casa pão de queijo Fazia em casa Então, foi uma infância realmente daquelas mais livres Você podia jogar bola na rua No paralelepípedo e tudo mais Lógico que tinha cobrança muito forte de estudo Engraçado é que eu estudei em colégio público Colégio militar é um colégio público E quando nós fazíamos... Existia um negócio chamado admissão Você terminava o quarto ano primário E você tinha que fazer admissão para ir para o que vocês chamam hoje de quinta série Que era o ginásio Os concursos mais cobiçados eram para as escolas públicas Colégio estadual, colégio militar Sabe? Era interessante, né? General, agora o senhor já imaginou naquela idade lá 15, 14 anos Que anos depois Teria jovens aqui de 14, de 15 anos Falando de política e se interessa Não, isso é um sonho Por isso é que eu pedi Incomodei vocês de vir aqui Porque nós tivemos a ideia De fazer esse tipo de trabalho com o PL Jovem Não criar uma estrutura PL Jovem, presidente, etc Uma coisa que realmente mostre como o jovem pensa E mostrar para o jovem Que o jovem ele tem que crescer Ele tem que ter liberdade Ele tem que empreender Ele tem que criar a empresa dele Todo mundo, quem quer ser rico aqui? Tá vendo? Todo mundo quer ser rico Não é verdade? Então, a intenção nossa Por isso que é a economia liberal Por isso que é PL PL de partido liberal Para o pessoal crescer Eu só vim aqui para agradecer a vocês Não vou ficar sentado aqui Pode deixar Antes que você me chame de transjovem de novo Mas é bom ter alguém com experiência de vida Todos aqui somos muito jovens Não temos tanta experiência A gente está no caminho certo Sabemos que estamos no caminho certo Influenciamos positivamente Muitas pessoas Mas eu pelo menos Eu gosto de me cercar de pessoas Com mais experiência de vida que eu Tanto que meus amigos A maioria Minha melhor amiga tem 60 60 anos Então meus amigos estão quase chegando a 70 Porque eu gosto de ter essa troca Sabe? Eu sei que a juventude Tem muito o que ensinar a vocês Assim como vocês Tem muita bagagem de vida Para ensinar para nós Então para mim A sua presença E imagino que para todos aqui É muito importante Essa troca Isso aí que me chama a atenção É o seguinte Isso é uma coisa que está se perdendo hoje Eu vou dar uma outra palavra Para isso que você falou É o respeito aos mais velhos Sim E buscar no mais velho Aquela experiência que tem E o mais velho tem que tentar Por exemplo Eu tomo uma surra Naquele tal do Instagram Que vocês não fazem ideia Eu não consigo postar Meu sogro chama Rio de réus Ele fala Nossa eu amo os réus Fala assim Não Então Essa troca E o mundo está Numa velocidade muito grande Eu já estou ficando para trás Minha ser irmã tem lá em cima Não Com base nisso daí Eu posso fazer uma peta Conta capriciosa? Olha lá Olha lá Vamos lá Eu acho que é a gente Nós temos uma brincadeira É o seguinte Eu posso responder Mas depois eu tenho que mandar matar você Essa aí é de militar para militar Não vale comigo não A gente está cheio de jovem aqui E eu sempre costumo dizer Que a gente que é jovem A gente tem que aprender Com os erros daqueles que já passaram Exatamente A gente não comete mais E qual é o conselho Que o senhor tem para dar Para nós que estamos começando Na vida pública Vários jovens que estão aqui Quem está nos assistindo Qual o conselho que o senhor pode dar De um caminho que a gente não deve seguir Eu não vou dizer conselho Entendeu? Eu diria assim Uma observação Uma ponderação Eu vejo vocês Nós temos aqui Nicolas Você A Zoe E mais outros aqui atrás Vocês me desculpem Mas eu sou horrível para nome Também é Eu passo cada vergonha Eu chamo o cara do nome errado O pior é que o cara atende Eu não chamo pelo nome Eu falo Oi, tudo bem Eu também estou assim Não chamo de bom Mas o que eu acho É que vocês têm Realmente Primeiro Se interessar por essa política E procurar novas maneiras De fazer uma política decente E vocês naturalmente Vão ganhar projeção O que não pode acontecer É vocês se deixarem Eu vou usar Deslumbrarem pela posição Isso ainda Eu não estou falando de ninguém Especificamente não Porque Vem aquele assédio Vem aquilo tudo Dizendo que você é o máximo E o que eu posso dizer para vocês É o seguinte Tudo é passageiro Eu brinco muito que Quando eu estava Eu fui chefe de estado maior Do exército Fui interventor federal Comandante de área Meio governador Fui ministro da casa civil Os convites Eles vêm para as cadeiras Ele não vem para mim Então você não pode Se deixar Deslumbrar E tem que ver realmente Quem são Seus verdadeiros amigos Normalmente São aqueles amigos De muito tempo Que te falam a verdade Que você não quer ouvir E seus parentes Seus pais Seus irmãos Esses são os seus Normalmente Aqueles que se aproximam Para te agradar Fica com o pé atrás Desconfio Esse é o conselho Do general Braga Neto Não Não é conselho não É uma Vamos dizer É uma experiência Que eu tive Gente eu vou sair Porque eu acho Que eu tenho que Deixar vocês aqui Obrigada aí Pela troca de experiência Escolha alguém Escolha alguém Não Já escolhi Você Raquel da Bahia Vamos lá Raquel Eu gostei Eu gostei da conversa dela Vai lá Raquel Raquel vem cá Cubano Cearense Agora falta baiano Mas o baiano é sempre mais forte Tempero baiano E aí Raquel Conta um pouquinho aí Da tua história Raquel eu não te conhecia Aí o Carmelo Falou muito de você Fui ver aí teu Instagram E você realmente tem essa coragem De se posicionar Mesmo você sendo de um estado Que infelizmente a gente sabe Que é predominante Predominantemente esquerdista E você é jovem Tem essa coisa Essa coragem De se posicionar E eu queria saber Me surgiu essa curiosidade Que eu não perguntei pro Carmelo Porque eu queria deixar Essa pergunta pra você De como é que surgiu O teu interesse Em falar sobre política E se você em algum momento Teve esse medo De se posicionar Ou surgiu a ideia E você falou Vou lá colocar a cara E vou gravar meus vídeos E ser o meu direito Como cidadã Cara Tudo bem, Nicolás Só vejo a televisão Prazer 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 Ver se o homem é Deus Amém E assim Eu comecei a perceber Olha Do meus ensinamentos iniciais Pra agora Eu estou errada Então eu preciso resgatar Então eu comecei primeiro A tentar resgatar em mim E aí eu comecei a ver Poxa, minha família Nós somos um bando de pobres Miseráveis E ainda a gente Mesmo sendo escravizada Ainda a gente bota Esse partido aqui Então Aí você faz uma análise Um apanhado da sua vida E você vê A gente não tem educação E de fato sim A Bahia é um dos estados Que lidera o analfabetismo A minha família É assim Entendeu? Então eu comecei a falar E por que Deus Às vezes usa pregador Sem escolaridade? Então a gente Às vezes não precisa Ler um livro Ele Braga perguntou Quem gosta de ler? O solteropolitano O baiano em si Nós não temos Esse costume de leitura Porque Não é assim A gente precisa ir trabalhar Subemprego E tal Então se você falar assim Para um solteropolitano O que é comunismo nenhum? O que é fascismo? Negacionista? Ninguém sabe Não, não sabe Mas eles sabem O que é miséria E nós sabemos Que fomos ganhados pela boca Deram um grão de milho Para nós E a gente agora Está nos pés do PT Então eu percebi Essa maldade E comecei a fazer vidas Se eu tenho medo Eu vou falar Eu tenho Muito Inclusive até quando eu vim Eu falei Deus Porque como eu disse Eu só faço vidas Esse é o meu papel Nunca pedi Não faço questão de seguidores Nunca pedi pix nem nada Eu só faço vidas E falo com Deus Faz o que quiser É o ideal Você acredita Foi na nossa primeira conversa O Nicolas falou isso mesmo Não tem essa ambição De querer ficar famoso De views Pense Senta e pensa Por que eu quero ficar famoso? Que dispositivo eu tenho Para oferecer às pessoas Um ideal Seguir um ideal E não tanto Essa questão de views Você acabou de falar isso Mas quando você era petista Agora surge essa dúvida Você já gravava vídeo Ou só não? Não Eu comecei Na pandemia 2020 Quando meu esposo Não é brasileiro Mas mora aqui no Brasil Há anos Então eu comecei a ver A nível internacional Outras notícias Tipo nova ordem mundial Agenda 2030 Então eu comecei A paralelo A nível internacional Nacional E falar Está tudo a mesma merda Então eu acho que isso aí Realmente era apocalíptica Então está na hora De acordar a população E para a família? Odeia Mas Odeia até o posicionamento Meu pai e minha mãe odeiam Eu sou sozinha Meu Deus, corajosa Sim? Louca Eu falo Que sim Minha família Posso dizer Timota e Jacira Timota e Jacira Você está assistindo isso aí? Sua filha É um ótimo exemplo De pessoa que tem princípios Que tem valores E eu tenho certeza Que através do testemunho dela Através das suas ações Porque a esquerda Ela tem vários tipos De tentáculos Para poder ganhar a pessoa Alguns países vão ser Através Igual você disse Do assistencialismo Mas outros países Como Suécia Suíça Vai ser através De uma revolução cultural Ou seja Através da ideologia de gênero Da agenda Da 2030 da ONU Então são várias maneiras De conseguir conquistar Uma pessoa E muitas das vezes A maneira de As pessoas mais difíceis De a gente ganhar São as pessoas Da nossa família Porque realmente São pessoas que Você fala Poxa O que essa minha filha Está falando Você acha que ela Sabe mais do que eu E acredito que A melhor forma De a gente conseguir Conquistar essa pessoa Não é simplesmente Encaminhando um vídeo Ou se não Não concorda comigo Não vai para Cuba Não é dessa forma Ou para a Venezuela Ou para a Venezuela Não é dessa forma É realmente De maneira gradual Sabe Ir ali em bolsas homeopáticas Até que ela Um dia encontre a verdade Pode ter certeza Que você manter Essa firmeza sua Nessa luz Que você tem Você vai conseguir Alcançar aí o Seu pai não O Timóteo E Jacira Aí você traz eles aqui Fala Ó gente Converteu Tem uma coisa parecida Na tua história Que parece muito Com o meu começo Eu comecei a falar De política Com vídeo na internet Peguei o telefone Comecei a gravar vídeo Na internet E hoje Sou deputado Pelo estado do Ceará Fui mais votado Mais novo Comecei gravando vídeo Na internet Então com o telefone Na mão você pode fazer muito Você dar a sua cara a tapa Você se expor Lutar por aquilo Que você acredita Pegar a câmera Gravar um vídeo Não é coisa simples não Você tem que ter coragem Tem que ter posição Tem que obviamente saber Dos riscos que você enfrenta A gente vive infelizmente Perseguição Principalmente nos estados Que são governados pelo PT Então minha amiga Você não só faz vídeo não Você toca as pessoas Você conscientiza as pessoas E eu estou aqui Para te parabenizar Pela tua história de vida Que me emociona também Eu fico muito feliz Em ouvir uma reflexão Um relato como teu Parabéns Deixa um recado para a Bahia E escolhe alguém Vai lá O recado que eu queria Dar para a Bahia Eu acredito que há esperança E essa esperança Tem começado Desde que os jovens Começaram a atuar As redes sociais Graças a Deus E é as redes sociais Que chegam na mão dos jovens Dos menores E eles estão Cada vez mais espertos Então o que eu falo Eu profetizo Para a minha Bahia É que há esperança E vai dar tudo certo Para nós Em nome de Jesus Raquel Antes dela sair Você já recebeu Mensagem de algum seguidor Você já recebeu Mensagem de algum seguidor Falando assim Olha O que você fala Me deixou pensando E mudou de posicionamento Através dos teus vídeos Sim Eu 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 Abri o TikTok Ano passado Com seis meses Eu bati quase 200 mil seguidores Eu estou engajada Quatro vídeos de milhões E foram os outros Acima de quatro Depois me derrubaram Sim Eu acho engraçado Que uma coisa Que eles tentam fazer Inclusive com a gente Que usa muito Rede social Inclusive esses dias O senador Cleitinho Um amigo nosso Falou algo Eu falei assim Verdade Genial Que ele disse assim Olha Vocês ficam nos atacando Porque a gente faz vídeo No TikTok Mas vocês nos acusam Disso no TikTok É Então assim Eles estão xingando a gente Que a gente usa o TikTok No TikTok Então não tem ninguém Hoje que não usa rede social Se você não está na rede social Hoje você praticamente não existe Mas o TikTok A direita ainda tem uma coisa Que é não quer passar Pro TikTok e tal Tem muitas pessoas Que não entraram ainda Nessa rede social Eu entrei agora Estou engajada Eu tinha conta Mas eu não me engajava E o que eu estou percebendo Eu estou fazendo batalhas agora Eu entro na live E aí tem essa coisa De fazer batalhas e tal Você acaba conhecendo Outras pessoas Já conversei com dois trans E o que eu vejo é o seguinte Tem muito esquerdista Quando eles ficam sabendo Através dos comentários Que ficam falando Essa menina é famosa Essa menina é famosa E ficam sabendo que sou eu Eles desligam Mas tem outros Que abrem pro diálogo Então é isso que a gente Tem que fazer Eu acho que Eu sinto muita falta disso Na juventude Na direita como um todo Ocupar os espaços Ah não Não vou nessa rede social aqui Porque eles vão pegar meus dados E papapá De fato vão A China sabe de tudo Que da gente Não é através do TikTok Vai ser através de outra coisa Eu falei com uma trans Que é petista E aí ela começou a dar risada Na minha cara Eu percebi Ela não falou Mas ela estava lendo o comentário E rindo Falaram Ah isso aí é bolsominia Essa menina aí Era da Jovem Clã E aí eu fui super simpática com ela Ela começou a me seguir E ela não sabia Que eu estava assistindo a live dela No dia seguinte Ela estava me elogiando Ela falou Ah essa menina é bolsonarista E tal Mas é super legal Aberto o diálogo É assim que a gente vai conquistando E você sabe quantos anos tem? Era um menino que virou Menina Dezoito anos Puxa Juventude É porque não tem espaço vazio Se você por exemplo Se eu não estivesse falando isso Esses duzentos mil seguidores seus Iriam para alguém É outra coisa Eu consumir outro conteúdo É Ia consumir algum outro conteúdo Então se não for você Vai ser outra pessoa E desmistificar essa coisa De que é a direita Não tem diálogo e tal Então o trabalho que eu estou fazendo Agora no TikTok Que cara eu estou adorando Eu recebo muito xingamento Mas se houver Que eu estou tendo contato com jovens A maioria é jovem Que eu pego para fazer essas batalhas E ver que eles agora estão me seguindo Tipo assim Essa menina Ela é de esquerda Nas lives Eu não falo coisa de política Eu sou mais descontraída Para conhecerem esse meu lado Mais engraçado Uma menina de 23 para 24 anos Eu muitas vezes me comporto Como uma pessoa de 30 35 Porque o papel que eu ocupo hoje Eu tenho que ser assim Mas na live Eu sou mais descontraída A pessoa começa a me seguir E ver meus vídeos Que aí eu sou mais séria Que eu só falo de política E uma hora Essa pessoa vai chegar Num vídeo meu Que vai fazer ela pensar Entende? E ao me ver na live Descontraída Averto o diálogo Essa pessoa fala Opa, peraí Eles não são tão assim Como o movimento de esquerda Pinta eles Entendeu? Diabolizaram a direita Falar da direita Acha que vê alguma coisa E Raquel Tem uma coisa que nós quatro Aqui temos em comum E eu quero aproveitar Para falar isso E chamar mais uma pessoa Para conversar com a gente aqui Que nós quatro Sem rede social Talvez não estaremos aqui Nós quatro Sem a liberdade De pegar um telefone Gravar um vídeo E botar na internet Com a nossa opinião Com aquilo que a gente acredita Talvez a gente não estivesse aqui Por isso que logo em 2019 Nicolas vai lembrar No começo do governo Bolsonaro Criaram aquela CPI Das fake news As fake news Para realmente Tentar ciciar Calar E acabar com a liberdade De expressão no Brasil E isso a gente vê Infelizmente até hoje Então é por isso Que a gente tem que lutar E conseguiram Estão continuando Fazendo isso Através do pele da censura Então quero chamar aqui Para o Chega aí Jean Batista Fenômeno da internet Chega aqui Jean Chega aí Muito obrigado Raquel Obrigada Raquel Valeu Raquel Tamo junto Parabéns Valeu valeu Dá um abraço Aqui que ela merece Chega aí cara Oh Jeanzinho Aí rapaz Jean é que pega os esquerdos Estão na praça Verdade E aí Jean Qual foi o depoimento Mais bizarro Que tu colheu na rua Vai Conta pra gente aí Senta aí Aí ó O microfone Escolher um É até difícil né Porque são vários É Um dos depoimentos Que mais eu acho Que viralizou na internet Foi durante a eleição Que eu perguntei Da senhora Falei a senhora Vai votar em quem No Lula ou no Bolsonaro Ela falou bem assim Eu vou votar No Lula Aí eu falei A senhora sabia Que o Lula defende o aborto Não Aí ela mudou Praticamente de ideia Então mudou Vou voltar Ali na hora Foi tipo nove segundos Ela mudou Ela falou Ela tava com voto Com vicissão Então né Nove segundos Eu mudei A ideia dela E também tem um Que eu pergunto Sobre a taxação De grandes fortunas Esse vídeo aí Viralizou bastante Na internet Que eu pergunto Porque normalmente Eu pego pessoas comuns Entendeu Na rua Porque muitas das pessoas comuns Elas tem Pensamentos Que são ligados À esquerda Mas elas não são De esquerda Mas através da educação Todos esses anos Que foram passados Para essas pessoas Elas tem esses posicionamentos Que é um pouco Ligado à esquerda E eu perguntei Do rapaz Você é a favor Da taxação De grandes fortunas Dos bilionários Aí ele falou Sim Eu sou totalmente a favor Porque os bilionários Não pagam impostos Aí eu falei pra ele assim E se você fosse bilionário Você queria que a carga tributária Fosse maior sobre você Ou você iria Para um país Que pagasse menos Ele falou Não Eu não Mas do outro pode Mas o dele Basicamente Não pode né Aí eu tive que explicar Para educar tudinho Ele falando Quais os problemas Que iriam acontecer Se um bilionário Saísse do país Ia levar Todo investimento Para fora do país Para países Que tem Menor carga tributária E aí eu fui explicando Aos poucos Para ele E ele mudou Totalmente de ideia É isso aí Jean Que você disse Com relação ao sexo comum Muita gente fala assim Poxa Por que as ideias De esquerda Elas pegam Muito mais forte Na cultura Do que a da direita Antônio Gramsci Ele chama isso De senso comum É igual por exemplo Com certeza Todo mundo aqui Já ouviu A questão da mãe Falar que não pode comer Beber leite Com manga Com manga Isso aí é um senso comum Do bem Depois você descobre Que é mentira E você conta Semente do maracujá É Mas assim É uma coisa Que não te afeta culturalmente Mas outros sensos comuns São colocados Durante a sociedade E aquilo vai ficando Na sua mente Pela repetição Muitas das vezes Então Antes de 2020 Por exemplo A gente nunca tinha ouvido Escutar negacionista Negacionista O que é negacionista? Genocídio Para mim genocídio Era os regimes Antidemocráticos Da esquerda No século XX Então Eles começam a jogar Isso por repetição E aí o que acontece? Fala isso na televisão No jornal Aí daqui a pouco Um jogador de futebol Está falando isso Então o Gramsci Falava que era Muito mais importante Você ter um locutor Por exemplo Que influencia as pessoas Do que ter uma grande Manifestação Por quê? Porque manifestação Você está falando Para quem concorda E o locutor não Eu por exemplo Uma pessoa ama Sei lá Fala um cantor Que está bombando No mundo Que a esquerda gosta Que a esquerda gosta Um cara que canta bem Não Canta bem não É Um cantor Que gosta de cantar Que é bom Como é que gosta de cantar Se deixar canto o dia inteiro Aí você fala com ele E aí Você é político? Não Mas eu tenho certeza Que tem um monte de adolescente Que por gostar dele Ele chegando na eleição Fala assim Não, eu vou votar No fulano de tal E o que acontece? Pela influência De gostar do cantor Ele vai atrás Então isso que é o senso comum É fazer com que o sentimento Mande muito mais Do que a racionalidade É E é o que eu mais vejo na rua É assim Eu entrevisto gente de esquerda Mas eu prezo Que eu falo sempre É pela educação Das pessoas na rua Que eu faço Para o trabalhador Que pega ônibus de manhã cedo Para a mãe de família E para o próprio jovem Que como eu falo O meu trabalho é de educação Esses dias eu fui gravar um vídeo também Falando sobre isso Sobre educação Que tu falou aí do Gramsci Eu perguntei de um jovem Que tinha acabado Ele estava com a farda do colégio Ele tinha acabado assim De sair da escola Aí eu perguntei Você é a favor do pronome neutro? Sim É muito importante o pronome neutro Aí eu falei Você pode me dizer um pronome? E aí Lá ele De boas Esses foram todos os pronomes Que ele utilizou E ele tinha acabado De sair da aula Colégio militar Não Colégio militar não Colégio estadual Estadual Entendeu? Do terceiro ano Do ensino médio Então se Para você ver O quão grave está a educação Do país Se o cabra não consegue Dizer um pronome Então tu imagina Tudo o que está acontecendo Através da educação Infelizmente Oi Jean E você Teus vídeos estouram Você está fazendo um trabalho De educar as pessoas Realmente muito bom E eu quero saber Você vai passar de nível Você está pensando em ser candidatar Ou você acha que o teu trabalho A tua vocação mesmo É essa de ir às ruas Pergunta Fazer as perguntas Questionar as pessoas E para aquelas mais desinformadas Você tentar levar conhecimento É Eu O meu trabalho Na verdade É de educar as pessoas Eu comecei assim Educando as pessoas Mas é como assim É um exemplo Pô, a gente tem pessoas boas A gente sabe que o que a gente faz É algo bom Algo correto E que pode impactar Mais ainda a vida de outras pessoas Por exemplo Eu moro no Amazonas Lá no estado do Amazonas Capital, Manaus E é um pouco isolado Do resto do país Então eu acho que Num futuro Eu almejo sim Sair candidato É candidato É candidato É candidato É candidato Pré, pré, pré Se um povo É um candidato Pré, pré, pré Pré, pré Não me complique Pré, candidato É tem que falar que é pré, candidato Senão você já acabou de perder Parabéns Perdeu a vontade Vamos resgatar isso E vamos falar No passado você falou Candidato Não pré Exatamente Então eu acho que Eu acho que tem que ser Todas essas pessoas Que estão aqui Eu acho que eles têm que se lançar Futuramente sim Porque o Brasil As pessoas precisam disso Entendeu? Eu dei esse estralo também Eu passei seis anos Nas ruas Em caminhão de som Em megafone Mas tem um momento Que você já fez tudo Como manifestante Como ativista E você tem que dar espaço Você dá esse estralo Infelizmente Tem muita gente Mas tem muita gente Que demoniza isso Que fala Ah, tá fazendo tudo isso Porque quer sair candidato Mas vem cá Você prefere uma pessoa Que arrisca Vai às ruas Coloca sua cara Tapa Os seus ideais Vão de acordo Com os teus também Ou você prefere Que a esquerda Continue ocupando Esses espaços Porque infelizmente O que eu vejo hoje É isso Ah, esse aí Vai sair candidato Esse aí Tá fazendo isso Pra aparecer Pra ganhar voto E ser federal Como você vê isso Porque é desanimador Para as pessoas Que de fato Querem fazer alguma coisa De diferente A diferença Como o Nicolas Tá causando aí Na Câmara Federal O Carmelo Vereador Agora tá como estadual Futuramente Quem sabe Federal aí Que tão fazendo Um excelente trabalho E eles devem Desanimar Às vezes Vocês não desanimam Com esse tipo de comentário Todo político é ladrão Todo político Só quer o seu dinheiro Não tá nem aí Pra população Desanima um pouco Quem fala isso Já não gosta de você Quem fala Ele tá fazendo por voto Não, mas infelizmente Não, não Pessoas da direita Também nos comentários Fazem isso Eu tô falando Como um todo Mas crítica Sempre vai existir Eu particularmente Tô nem aí Assim Eu acredito Ele não pode ser Ele não pode ser algo Que te consuma Ele não pode te vencer O desânimo pode até bater Óbvio Ali todas aquelas Aqueles ataques Que a gente recebe Você pode também ter medo Algumas das vezes Mas isso você tem que converter Pra ação Eu acho que isso Que é o grande desafio nosso Assim O jovem Ele Ah, o jovem tem força O jovem não tem o que E tal Mas o jovem também É preguiçoso pra caramba Também Se as coisas não estiverem acontecendo Do jeito que ele tá Ele desiste Ele tá Nossa, tô cheio de problema O que eu vou fazer Vou tirar um cochilo Poxa Enquanto isso Tá aí Não vou falar o nome dele O atual presidente Que perdeu três eleições Então se a esquerda Tem alguma coisa Que a gente não tem É persistência Então persista Persista Porque o seu trabalho É bom pra caramba Cara Assim Pode ter certeza Que Você não tem ideia Da quantidade de pessoas Que antes de dormir ali Todo mundo mexe Vai ver ali Vê um vídeo do seu Pô cara Cara legal E começa a te seguir Se não fosse você Poderia ser outra pessoa Mas ainda bem que é você Mas ó Tem uma diferença aí também Só pra concluir Tem uma diferença Entre as críticas Tem gente que vai te atacar Que vai te criticar Pra te ofender Pra te diminuir Mas tem gente Que vai te criticar Porque não acredita Realmente em ninguém E com essa pessoa A gente tem que falar A gente dizer Olha Tem gente séria Tem gente boa Você pode acreditar Você pode participar Você pode votar Você tem que falar Você tem que falar Porque por exemplo Eu na campanha Você trabalha no Ceará Você Teu trabalho já fala Por si Você não precisa A pública falar Gente não Eu sou honesto Eu trabalho Não Você fazer um trabalho Já é uma forma De você passar O tenente aqui foi candidato Ouviu demais É tudo igual É tudo ladrão Na campanha Você escuta sempre isso E é ruim criminalizar A política Agora a maioria Dessas pessoas Elas não acreditam Porque já se decepcionaram demais Sim Então a gente tem que chegar Seja jovem Seja adulto Exatamente Que todo mundo é igual Que todo mundo é ladrão Então a gente tem que falar Com essas pessoas Olha tem gente séria Tem gente boa Tem gente honesta Olha o Jean Olha o Nicolas Olha o Carmelo Olha o Tenente Olha o Aldir que está aqui Então assim A gente tem que levantar Essa turma e dizer Olha você pode acreditar Porque essas pessoas Elas perderam a esperança Porque erraram muito A classe política Corrou muito Exatamente Então a gente tem que resgatar isso E eu acredito que Esse discurso aí De que todo mundo é bandido De que todo político É vagabundo Basicamente o cara Criminaliza a política E só mente na política Que a gente encontra a solução Quem lucra com isso São os verdadeiros vagabundos Exatamente Todo mundo é vagabundo Exatamente É o que ele mais quer É o que mais ele quer Acho que o Tenente Quer falar aí o Tenente Fala aí Fala aí Toma aqui O microfone aqui Não precisa ficar passando Dóra pra cá Oi Excelência Aí sim O jovem que deu certo O que está acontecendo 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 Muito mais responsável Maduro Daqui a pouco ele vai contar Gente, primeiramente Boa tarde É um prazer imenso estar aqui com essa juventude tão linda e tão inteligente Oi Você é uma jovem de 24 anos Que saiu de um país muito difícil É bem complicado hoje No cenário político que nós estamos vivendo Falar pra eles De ditadura De comunismo Socialismo Qual a ferramenta que você usa hoje nas suas redes Pra você esclarecer isso melhor pra juventude do nosso Brasil? Bom, primeiramente eu estou nervosa Porque eu estou aqui com figuras que eu admiro muito Então foi uma grande surpresa Nosso presidente Bolsonaro Nossa primeira dama Michelle O presidente do PL Que está dando toda a força Tem a coragem que nenhum outro partido teve De dar todo esse respaldo pra vocês Então realmente uma verdadeira honra pra mim Que sair de Cuba Hoje estar com figuras tão importantes Então onde eu cheguei Realmente eu paro pra pensar E não acredito ainda Bom, Michelle Eu trabalhava na Jovem Pan Eu tinha um microfone muito potente Eu falava com milhões de brasileiros E infelizmente esse microfone foi me tirado Por falar muitas verdades Eu sempre fui muito direta Hoje as coisas que eu uso As ferramentas que eu uso Pra falar com brasileiros São as minhas redes sociais Eu tenho milhões de seguidores aí As pessoas gostam de ouvir aí A minha experiência sobre Cuba Como eu saí da minha família Se eu tenho parentes lá ainda Infelizmente, desde os 16 anos de idade Eu venho alertando os brasileiros Sobre o que o Brasil poderia se tornar E ontem mesmo Eu li um comentário de uma jovem falando Nossa, antigamente eu achava a Sué louca Meio que esquizofrênica Que ela falava que o Brasil Ia se tornar uma Venezuela Que a liberdade ia acabar E hoje infelizmente eu vejo que Estamos no caminho pra isso acontecer E já estamos com um pé Dentro disso Infelizmente eu tentei alertar De todas as formas Meu alcance sempre foi muito bom Mas as pessoas precisam às vezes Passar na prática O sofrimento O ser humano muitas vezes Não aprende pelo amor Tem que aprender pela dor Então é isso Hoje eu consigo me comunicar Com as pessoas Através das minhas redes sociais Eu não tenho medo Muitas pessoas falam Fica quieta menina Olha o que aconteceu Tem várias pessoas atrás de você Mas eu falo Meu, meus pais fizeram um esforço enorme Pra me tirar de Cuba Eu fiquei separada da minha família No total foram nove anos De separação familiar Pro meu pai me dar uma vida melhor aqui Minha mãe Tentaram de todas as formas Vou chegar aqui Vou ficar quieta Por medo? Não Eu não tenho nada a perder Eu não tenho filhos Eu sou uma jovem Eu vou colocar minha cara a tapa mesmo Eu não saio de uma ditadura Pra ser calada aqui Tentaram me calar na Jovem Pan Mas minhas redes sociais Estão aí mais firmes do que nunca Mais forte do que nunca E as pessoas veem essa verdade em mim Porque o ideal pra mim É uma questão de honra Eu retribuir todo o sacrifício Que a minha família fez E o Brasil ter me acolhido tão bem É a única forma que eu tenho De retribuir todo esse carinho Acolhida e as oportunidades Que o Brasil me deu Poxa, eu hoje me sinto uma vencedora Apesar de tudo que estamos vivendo Eu não me sinto uma vencedora Só de estar aqui com vocês Com figuras É uma grande honra pra mim E eu só cheguei até aqui Por acreditar no que eu falo Por ter essa coisa de Deus tem uma coisa pra mim E eu só vou deixar a vida me levar E hoje a gente tá derrotado assim Infelizmente sofremos algumas derrotas Mas Deus sabe de tudo E acho que o brasileiro Ele precisa passar pelo que a gente tá passando Pra aprender E ver essas pessoas aqui Esses jovens Me dá certeza Que apesar de tudo que estamos vivendo Pessoas acordaram E no futuro Isso vai ter frutos A gente tá semeando hoje Pra colher lá na frente A direita tava morta Alguns anos atrás E hoje tá mais viva do que nunca O Bolsonaro Poxa, não é o presidente atualmente Mas em qualquer lugar que ele vai Ele é aplaudido por milhões de pessoas E o homem que subiu a rampa aí Que eu não gosto de chamar Pelo cargo que ocupa hoje Ele tem que ficar escoltado o tempo inteiro Não sai as ruas Então pra mim É uma grande vitória E eu tenho certeza Que eu aportei Um grãozinho de areia Pra tudo isso Pra esse cenário Que hoje a gente vive aqui E o nosso querido Nicolas Que tem mais de 7 milhões de seguidores Qual que é o seu sentimento Nicolas De ser um exemplo hoje Pra nossa juventude Influenciar tantos jovens E muitos até A querer ingressar na política Pelo seu trabalho Agora eu sou um homem mais maduro 30 dias aí de experiência de casada Ele é um jovem senhor Me sinto um homem completamente diferente Mas fico muito feliz Primeiro, né Agradecer o presidente de vocês aqui Jair Bolsonaro Michele Presidente de Waldemar Sinto um pouquinho assim Sinto, sinto Vai lá Vai lá Chega aí, Zoi E fico muito feliz Obviamente de estar aqui A gente sabe da responsabilidade Porque quando o jovem Ele tem a intenção De entrar na política Muitas vezes ele não calcula Todas as consequências disso, né Os ataques Exato, os ataques Os cancelamentos Toda Toda a sua vida Principalmente o pessoal Ela acaba sendo um pouco Deixada de lado E óbvio Nunca vou reclamar da minha vida não Tenho saúde Casei Tenho uma família Que me ama Mas existem sacrifícios Visíveis e não visíveis Que as pessoas não veem Então se eu posso Dar algum tipo de Conselho, eu acho Para a juventude Que assim como eu Antigamente não podia Entrar na política Só podia entrar na política Com o Che Guevara no peito E assim também Aplaudindo o sol E agora você pode ter aqui Uma juventude Que não aceita nada disso Pelo contrário Que é posicionada Que tem princípios Então a dica que eu dou é Sejam firmes Sejam corajosos E não deixem Com que as sanguessugas Da política Tirem a sua coragem Porque eu acho Que o jovem Ele tem força Mas se ele não tiver Um propósito Também não adianta nada Passo por aí Gostou? Até o próximo programa Sexta que vem tem mais